A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura a morte do sargento da Polícia Militar de Alagoas, Alexandro de Farias Barros Santos. William Stavares tem mais detalhes sobre esse caso agora. William, os presos já foram indiciados? O que andou desde a prisão deles até agora? Com você. Foram indiciados sim, viu, Douglas. A Polícia Civil, como você acabou de colocar, ela concluiu esse inquérito. Os homens que foram presos, eles foram indiciados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um dos suspeitos morreu em confronto com a polícia. O sargento Barros, ele foi assassinado a tiros no dia 4 de janeiro deste ano, quando trabalhava como motorista de aplicativo aqui no bairro do Jacintinho. A Polícia Civil continua investigando este caso e pretende prender mais dois suspeitos de participação nesse homicídio que chamou a atenção de todos. Portanto, Douglas, a novidade no momento é o indiciamento desses dois suspeitos que foram presos. Eu volto com você. Eu vou fazer um pouco mais 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 um pouco Obrigado.